Música Para aí! Você é nordestinho de verdade? No Goiás nós tem moda de viola Agora deixa eu saber se lá no Nordeste você sabe alguma de lá Que o povo daqui conhece Tem que ser antiga Não quero nem um forró novo Música Mulher ingrata e fingida Não ignora eu dizer Todo mal da sua vida Segue no seu proceder Seguiste nos meus encalços Com sorrisos e beijos falsos Me deixando alucinar Meu sofrimento é sem causa Ô mulher é por sua causa Gostaram do sanfoneiro? Então faz uma viagenzinha pelo Brasil Vai lá no Paraná Não é Paraná É no Paraná, no Estado E mostra pra mim como funciona a sanfona lá no Paraná Vai! Música Vai! Música Parou! O povo do Tocantins gosta de sertanejo Então vamos fazer o seguinte Nós vamos mudar tudo Porque a sanfona saiu lá do Paraná Passou por São Paulo, Minas Gerais, Goiás Entramos no Tocantins Chegou no Tocantins O povo falou que gosta de sertanejo Então aqui ela funciona assim Ó E que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar A deus paulistinha do meu coração Lá do meu sertão eu quero voltar Vida a patulada, tanta passarada Fazendo alvorada, começa a cantar Com satisfação, arreio por rão Coitando, estradando, saia, pau, rock E vou escutando, o carro pegado, sabe a canção Do brujilho que te faz Demaldir! Música Agora é assim, agora é assim, ó Por Nossa Senhora, meu sertão querido Vivo arrependido por ter te deixado Nesta nova vida, aqui na cidade De tanta saudade, eu tenho chorado Aqui tem alguém, os que me interventam Mas não me convenha, eu tenho pensado Eu vivo com pena, mas esta morena Não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando, de longe escutando Alguém tá chorando, com rana de caro Vá! 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 É agora que mais quer ver! Bora, Pupu, pra cantar agora! Todo mundo assim, ó Pra minha mãezinha, já telegrafei E já me dá O que é que é isso? Foi bom, hein? Foi bom!